Música Queridos amigos e irmãos, celebramos o quarto domingo do Advento e a Igreja propõe para nossa reflexão neste domingo o Evangelho de Mateus, o capítulo 1º dos versículos de 18 a 25. Ouçamos. A origem de Jesus, o Messias, foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo. Não queria denunciar Maria e pensava em deixá-la sem ninguém saber. Enquanto José pensava nisso, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois Ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Vejam, a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que quer dizer Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Levou Maria para casa e, sem ter relações com ela, Maria deu à luz um filho e José deu a ele o nome de Jesus. O evangelista Mateus inicia a falar de Jesus contando de quem ele é filho, mas começando bem longe, contando toda a genealogia de Jesus a partir de Abraão. Desta forma, ele mostra que Jesus é filho de uma história. Maria, mas de uma história imperfeita. As genealogias eram marcadas através das sucessões dos pais. Todavia, o evangelista Mateus não hesita a interromper esta sucessão inteiramente masculina, inserindo quatro nomes de mulheres, mesmo se estrangeiras. Tamar, Aracabe, Ruti e a mulher de Uria, que tornam menos linear a compreensão desta longa história. Mulheres com uma vida complicada, muitas vezes vítimas de prevaricações e de abusos. Jesus é, pois, aquele que realiza as expectativas desta humanidade imperfeita. Talvez, por estes motivos, os primeiros versículos que contam a história de Jesus se referem exatamente ao tema do sonho, o sonho de José. E o tema também dos desejos, a busca dos magos. O nosso caminho inicia, pois, com um sonho. Às vezes, gostaríamos de continuar a sonhar para sempre. Um pouco pelo simples gosto de sonhar. Um pouco porque assim podemos afastar o momento da decisão. Uma vida sem sonhos seria árida. É verdade, mas muitas vezes corremos o risco de ficar presos nos nossos sonhos. Corremos o risco de nunca decidir. O Evangelho deste quarto domingo do Advento de Mateus descreve a dinâmica da vida do homem justo, que se deixa encontrar por Deus lá no íntimo, no profundo. Se coloca, escuta, mas depois decide, sem hesitar, e passa para a ação. O sonho é uma dimensão muito presente na Bíblia. Sonha Jacó. Sonha José, filho de Jacó. Sonha José, esposo de Maria. O sonho é, pois, o lugar privilegiado do encontro com Deus, porque indica o espaço da interioridade, o espaço onde as nossas defesas são mais fracas. O sonho é, paradoxalmente, o lugar onde conseguimos ser mais verdadeiros, porque não nos perdemos na superficialidade da aparência do cotidiano. O sonho de José representa uma passagem das suas motivadas preocupações para a coragem da decisão. Se trata de uma passagem das trevas da dúvida para a luz do discernimento. Através do sonho, José entra em diálogo com uma promessa que vai além da sua vida. José reconhece que as suas escolhas não são somente suas, mas recaem sobre os outros. Na sua decisão, não pode considerar somente a sua dignidade, a sua boa fama, mas deve levar em conta a vida dos outros. Certamente, José é homem justo. E o justo louva a Deus através do cumprimento da lei. Fora do sonho, na realidade, teria bem pouco para discernir. Porque a lei fala, claro, uma mulher adúltera deve ser apedrejada. O máximo, diz a lei, se a violência foi infligida no campo, por exemplo, num caso de estupro, é possível repudiá-la sem apedrejá-la. A sua culpa é menor, porque, assim fala a lei, se supõe que tenha gritado sem ter sido ouvida. O sonho se torna, pois, imagem do tempo do discernimento, onde o justo toma em consideração não somente a lei, mas também outros elementos. José, por exemplo, toma consciência que tem a ver com uma promessa universal, que também diz respeito ao bem dos outros, não só o dele. O anjo diz que Jesus foi gerado. A humanidade acolhe Jesus, acolhe Deus, não o gera. Jesus nos é entregue, nós podemos somente acolher a Deus. Isto é o que nos caracteriza como homens e mulheres diante de Deus. Esperar e acolher. A promessa que está se realizando é uma promessa velha, antiga, de oito séculos. Deus ouviu o seu povo, mesmo se o deixou esperar por um bom tempo. Um tempo longo, que faz empalidecer a nossa pressa, as nossas urgências, as nossas pretensões diante de Deus. Trata-se de uma promessa que se realiza de uma forma muito simples e ordinária. O sinal é uma menina, uma jovem, que dá a luz. É um sinal tudo menos que extraordinário. É o homem que é chamado a dar sentido às coisas que vive, também as mais ordinárias, mais comuns, mais simples. É o homem que é chamado a reconhecer Deus na aparente banalidade do cotidiano. José é chamado a dar, ele mesmo, um sentido aos fatos da sua vida. Não se trata de não duvidar, mas de não temer. O anjo não intima José a não duvidar. Diz, em vez, não tenhas medo. A dúvida é inevitável, faz parte da fé. É a dúvida que nos faz avançar, que nos faz caminhar, nos põe perguntas. O medo, pelo contrário, bloqueia, endurece, não mostra as coisas com clareza. Nesta altura, José acorda do sonho. Não fica preso nos seus sonhos, nos seus discernimentos. Considerou as coisas, desceu no profundo dos seus desejos, mas logo em seguida decidiu. José não é uma daquelas pessoas que passam a vida toda pensando, pensando, ou que passam a vida toda dormindo, sem nunca entrar em contato com a verdadeira realidade que os rodeia. José sonha, mas age também. Desta forma, nós vemos toda a grandeza de alma de São José. Ele estava seguindo um bom projeto de vida, mas Deus reservava para ele outro desígnio, uma missão maior. José era um homem que ouvia sempre a voz de Deus, profundamente sensível ao seu desejo secreto. O homem atento às mensagens que lhe chegavam do fundo do coração e das alturas. Não se obstinou em perseguir aquele seu projeto de vida. Não permitiu que o rancor lhe envenenasse a alma, mas esteve pronto para se pôr à disposição da novidade, que, de forma desconcertante, lhe se apresentava. Era um homem bom, não odiava e não permitiu que o rancor lhe envenenasse a alma. Mas quantas vezes também a nós o ódio, a antipatia, o rancor, nos envenenam a alma. E isto faz mal. Não devemos permitir isso. José é exemplo disso para nós também. E assim, ele tornou-se ainda mais livre, mais grande. Aceitando-se segundo o desígnio do Senhor, José encontra-se plenamente a si mesmo, para além de si. Esta sua liberdade de renunciar ao que é seu, a posse da sua própria existência e esta sua plena disponibilidade interior à vontade de Deus, nos interpelam e mostram o caminho que devemos seguir. Preparámonos, então, a celebrar bem o Natal, contemplando Maria e José. Maria, a mulher cheia de graça, que teve a coragem de se confiar totalmente à palavra de Deus. José, o homem fiel e justo que preferiu acreditar no Senhor em vez de ouvir as vozes da dúvida e do orgulho humano. Caminhemos com eles rumo a Belém. Senhor, nós te damos graças pela vinda misteriosa de Jesus à nossa humanidade. Como filho de Davi, nós te louvamos pela ação do teu Espírito em Maria, por esta nova criação, a aurora de uma nova humanidade. Nós te pedimos, pelas tuas comunidades, que elas acolhem e partilhem a vida nova, recebida pela comunicação do teu Filho Jesus. E que o Senhor abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto